Pra fazer o concurso de PF e tá sofrendo com a matemática? Então vem comigo pra mudar essa história. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu venho corrigindo o quiz de MMC que foi pro ar ontem nas nossas redes sociais e hoje tem a solução 3 horas. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você não pode perder. Então se bora lá fazer a correção desse maravilhoso quiz de MMC pra PF, pro concurso de PF no dia 15 do 8, eu tô aqui corrigindo com vocês. Eu sou o professor Renato Oliveira, como eu falei, aqui tá meu Instagram e minhas redes sociais. Troca o like, sigo de volta. Se bora lá fazer a primeira mole. Essa é a questão, né? Fazer a questão. Então vamos lá, comigo. Vamos resolver essa questão. Deixa eu aparecer aqui no cantinho com vocês. Se bora, no cantinho. Duas amigas fazem caminhadas durante o final de tarde em uma praça. Sabendo que as duas partem juntas e que uma circunda a praça em 16 minutos e a outra em 12 minutos. Depois de quanto tempo as duas amigas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Galera, olha pra cá. Se você, provavelmente, em algum momento você ficou louco ou louca pra saber como faz esse tipo de questão. Meu Deus, como é que eu faço? Então presta atenção no que eu vou escrever aqui pra você nunca mais errar uma questão dessa, tá bom? Toda vez que a questão falar tanto em tanto tempo, tá legal? Tanto e tanto tempo, falar num instante, juntos. Questão passar essas três ideias, né? Num instante. Juntos. E pediu, pediu, pediu mesmo. Ele vai pedir mesmo. E pediu a próxima vez que vai acontecer. Ele vai pedir isso mesmo. Acontecer, tá? Esse problema, pessoal, ele é de MMC. Tá? Sempre. Sempre o problema será de MMC. Tudo bem? E essa questão passa essas três ideias? Passa, ó. Tanto e tanto tempo. Passa 16 minutos e a outra a 12 minutos. Num instante juntos, ó. Ponto de partida. É o instante que eles estão juntos, né? Aí, a próxima vez, depois de quanto tempo, voltarão a se encontrar. A próxima vez que vai acontecer. Galera, encaixou aí? É só achar o MMC e ser feliz. Tudo bem? MMC, deixa eu deixar só a questão. O MMC de 16 e 12. Então, vamos lá. MMC de 16 e 12. Só encaixar e ser feliz. Vamos lá? Lembrando que o MMC a gente só pode dividir se o número for primo. Por 2, aqui dá 8. Aqui dá 6. Por 2, aqui dá 4. Aqui dá 3. Por 2, aqui dá 2. Aqui dá 3. Por 2, aqui dá 1. Aqui dá 3. E por 3, aqui dá 1. E aqui dá 1. Choribola? Agora, o que eu faço? Eu multiplico. É o MMC. Tudo bem? 3 vezes 2, 6. 12, 24, 48. Ou seja, daqui a quantos minutos isso vai voltar a acontecer? Elas vão se encontrar daqui a 48 minutos. O gabarito é a letra D de dado. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Isso embora. Deixa eu mudar aqui. Dá o teu print. E aí, pessoal? Gostaram? Tenho um convite pra você. Eu não sei se você tá acompanhando, mas desde terça-feira nós estamos com a Semana PEF. Uma semana de revisão aqui gratuita no YouTube. Começamos na terça com uma aula, uma parte do aulão da premonição. Ontem foi porcentagem e hoje é malha quadriculada. Show de bola. E vai ser às 7 horas, até sábado. Tudo bem? Véspera da prova. Então, não perca aí. Bota agenda aí. E hoje também, 8 horas. Hoje é PEF o dia inteiro. Quiz aqui, 3 horas. 7 horas de semana PEF, 8 horas. Tem o aulão, o nosso último aulão aqui no YouTube, na véspera da prova. Mas, não sei se você sabe que a melhor maneira de revisar é através de exercícios. Ainda mais agora na reta final. Você conseguir pegar exercícios de todos os conteúdos é muito bom. E pra isso, nós lançamos o aulão da premonição PEF. O aulão da premonição são 40 questões de matemática. Eu faço 20, o Marcão faz 20. 4 vídeos de 10 questões. Perdão. E de bônus, vocês têm 20 questões de português com a maravilhosa Débora Kelmer. Então, se nós fôssemos considerar, galera, só a matemática, o teu investimento seria de R$ 79,90. O português seria R$ 49,90. Juntos, somaria R$ 129,80. Mas, português é bônus, então o teu investimento é de R$ 79,90. Isso mesmo, de R$ 129,80 por apenas R$ 79,90. Pô, Renato, tá pena, gente? Pare e pensa. São 60 questões. Eu já fiz essa conta. São 60 questões. Se você for ver quanto é o teu investimento por questão, dá aproximadamente R$ 1,33. Gente, é muito menos que um cafezinho por questão pra transformar a sua vida. E vamos botar aí R$ 1,33 por questão. Cada questão ali, quando tu pegar o teu investimento do primeiro salário, que é R$ 6.000, é muito bom o retorno, né? E é muito melhor que poupança, né? Então, quer revisar nessa reta final, além do YouTube aqui, pra aprofundar muito aulão da premonição. Vai ser um diferencial na sua preparação, eu tenho certeza. Aí, uma mensagem que não pode faltar. Hoje você acha cansativo, mas mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Tá cansativo, amigo? Amigo, amiga? Tá cansativo? Relaxa. A recompensa vai vir por todo esse tempo que você tá estudando. E eu tenho certeza, e eu boto muita fé. Porque eu acredito muito no seu potencial. Tá legal? Então, ó, te vejo hoje, 7 horas na semana PES, 8 horas no último aulão aqui no YouTube. E tô te aguardando no premonição. De algum lugar aqui, tem o link. Clica e vai lá revisar com a gente no aulão da premonição, que tá sensacional. Se alguém aqui tá vendo, bota aí, fala pra galera como é que tá o aulão da premonição, pra galera ver como tá. Choribola, muito obrigado a todos e te aguardo mais tarde. Hoje o dia tá cheio pra você de PES. Um beijo, até mais tarde.